Deus, qual é a minha missão? Filósofo, agrônomo, humorista. Não acorda disso. Deus! O que foi? Amor! Tá preparado? Vamos descobrir a sua vocação. Sua aliança, carteira, celular. O que você quer ser, 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 quando crescer? Bebe, isso, bebe, bebe. Bebe do jeito. Chave, celular. Melhor assistente do Brasil? Você. Domina a Patrícia. Eu nunca tinha jogado futebol antes. De nada, jogava o bolo em mim e comecei a jogar. Sei lá, vai que o Ulisses é uma espécie de vidente. O senhor tá fazendo atendimento hoje? Você viu que o meu pai tá bombando na internet? Gente, acabei de sair do vidente Ulisses. É ator. Violonista. Bailarina. Papai Noel. A gente shopping. Isso aqui agora é o templo de Ulisses. Será que o nosso querido vidente vai descobrir qual é a vocação dessa pessoa? Vem pra cá! Xuxa! Me neguei! Tem alguma coisa estranha. Eu acho bom seus poderes terem voltado. Ou essa galera vai morrer a gente no soco. Eu vou expor esse golpista. Ele não é um vidente. Nunca foi. Sua chamada está sendo encaminhada para um advogado e será sujeita ao divórcio após o sinal. Hum, tô sentindo um cheirinho. Cheirinho de quê? Cheirinho de picaretagem, né, meu amigo? Ah, tô com picareta! Que bom! Ai, você mentiu pra mim. Você tá me expulsando de casa? É você não é vidente! Às vezes, as respostas estão diante dos nossos olhos. Se você quiser me tocar, fica à vontade. Tenho certeza que meu marido não vai se importar. É...